A operação envolveu uma força tarefa. O pedreiro de 35 anos foi retirado com a ajuda de uma prancha. Apreensivos, parentes acompanharam de perto o trabalho dos bombeiros. Para mim ele não é só o gênero, ele é o filho também. Ele é um ótimo esposo, é um excelente pai, né? Então a gente está em desespero. Gil Jorge de Carvalho ficou soterrado a 1,90m de profundidade. Só com a cabeça para fora. Ele trabalhava na escavação de um muro de arrimo, quando um poste caiu e provocou o acidente. Colegas de trabalho e pessoas que passavam pelo local chamaram os bombeiros. Até o socorro chegar, eles ajudaram a retirar a terra do rosto do pedreiro para que ele pudesse respirar. O resgate durou cinco horas. O que teria dificultado o trabalho dos bombeiros foi que o pé direito do pedreiro ficou preso em uma área de difícil acesso. E todo o movimento precisava ser calculado para não gerar novos riscos. Foi uma operação lenta, um trabalho inclusive desgastante. Nossas equipes permaneceram no local, sempre orientando a vítima, contando inclusive com o apoio dela, que foi fundamental para que o resgate ocorresse de maneira satisfatória. A Defesa Civil acredita que a obra não seja acompanhada por um engenheiro, o que aumenta o risco de acidentes. Não percebemos aqui a presença do técnico responsável dessa obra, que deveria estar acompanhando esse auxiliar de pedreiro para fazer essa obra aqui. Então, ela ainda oferece risco. A gente vai interditar por medidas de prevenção, segurança, que não aconteçam novos problemas aqui, novos acidentes. Fiscais do CREA estiveram no local do acidente, mas não gravaram entrevista. Eles levantaram informações da obra. A mulher do pedreiro conta que o marido não trabalhava com carteira assinada. recebia por dia. Ele foi levado para o gol. Eu espero que ele esteja bem, né? Que não aconteça nada de grave com ele. Só isso. O meu pensamento só vai na saúde dele, para que ele fique bem mesmo.